Chegou, chegou, chegou puxando a mula do bonde guerreiro Chegou, chegou, passe amor ao coqueiro Nos baile da Baixada do Rio de Janeiro É isso aí Nós somos amigos da antiga E desde pequenininho Eu sou o MC Bisca Eu sou o MC Jairinho O coqueiro está unido E pela paz vamos lutar Pelos nossos companheiros Que se foi pra não voltar Salto o guerreiro DJ Chegou, chegou, chegou Vamos galera fazer a união Com o bonde do coqueiro Com o amor no coração Vamos galera zoar no sapatinho Pois passa como a gente costuma Ali com o brudinho Esqueça as brigas Esqueça a confusão Assim você terá Muita consideração Preste atenção Do que agora eu vou dizer É o bonde do coqueiro É o bonde do coqueiro Elas adoram Elas adoram curtir e namorar O coração Vamos galera soar no sapatinho Vamos galera soar no sapatinho Pois passa como a gente costuma Faz os libros de coisa É o bonde do coqueiro E essa esliga Mas não é o nosso lema A fioliza tem sentido um grande problema Pois nós lutamos somente pra acabar Com todas as avessas e fazer a faena E se você também é sangue bom Vamos pedir a todos pra fazer a união Vamos, galera, fazer a união Com o bode do corqueiro, com o amor no coração Vamos, galera, soar no sapatinho Pois faça como a gente curta um baile com o blunt Pois nesse rap, com muito amor eu fiz Mandando meu alô para todos os MCs Que são resposta e gostam de dançar Juntinho com a coisa eu vou me apresentar Sou da Baixada, sou do Ponte Guerreiro Somos MC, pisca e jarinho do coqueiro Vamos, galera, fazer a união Com o bode do corqueiro, com o amor no coração Vamos, galera, zoar no sapatinho Pois faça como a gente curta um baile com o blunt Morro do engenho Macaca, candaraí Barro na fieta de abolição E tu e ti Sape, barrojo Campinho e balobão Coqueiro e nova aurora Abalando de mulão Morro do adeus E o parque União Chato, babu, guio, guio Morro do lagartão Vamos, galera, fazer a união Com o bode do coqueiro